E aí, beleza? Eu sou o Velberê, você está no Pão de Garfo e hoje estamos aqui no carrinho McDolga no bairro Bacacheri para experimentar o X-Monstro. Diz que é um X-Tudo imenso. Vamos aí conferir o preparo e já vamos levar ele para casa para experimentar com vocês. Vamos lá. E aí, acompanhando o preparo, vão seis ovos, seis hambúrgueres artesanais, né? E é interessante que eles preparam os ovos numa forminha para eles ficarem bem redondinhos e também não vazar toda na chapa, né? Depois eles furam a gema para não ficar vazando depois, né? E realmente os hambúrgueres aqui é bem bonito. Quando eu vi, né? Normalmente carrinhos, assim, eles optam por hambúrguer industrial mesmo, né? E tem alguns, assim, que dá até medo, porque tem uns hambúrgueres industrial aí que, minha nossa, né? Vontade sair correndo. Mas aqui não, são todos preparados por eles mesmos. Eles vêm pré-assados já, pré-preparados. Só dão uma finalizada aí na chapa para agilizar o atendimento. E a barraquinha aqui é antiga, já tem há 28 anos, né? Começou com um carrinho bem simplesinho, foi evoluindo, foi evoluindo. Agora eles estão um baita, é quase um trailer que eles têm aqui, né? Enorme o carrinho deles. Uma barracona mesmo, né? E eles colocaram lá, todos orgulhosos, as fotos, né? Da evolução do carrinho deles. Um lugarzinho caprichado aí. E agora vamos saber se é gostoso também. Colocando agora a calabresa. Olha o tanto, mano. Minha moça. O bacon vai um porco inteiro dentro do sanduíche. E aí o frango tem também. Lembrando que esse daí é o X-Monstro, né? Eles também têm o... Dog. O Dog? O McDoga, né? É o McDoga, né? Que também é gigante. Só que é com vina. Aqui é vina, lembrando. Com salsichas e tem alguns ingredientes diferentes, né? Por exemplo, em vez de ovo vai estrogonofe. Tem algumas coisas diferentes lá. Mas a gente optou por pegar o X mesmo. Porque eu fiquei bem curioso pra saber como é que tá o hambúrguer deles. Todo dia que a gente encontra uma barraquinha de lanche. Um hambúrguer artesanal dessa forma, né? Aí tá chegando o pão. Se quiser mandar um salzinho é a hora, tá? O pão vocês mandam fazer? É, mandam fazer... Quantos desses que saem mais ou menos por semana, não sabe? É, chegou a sair 10. 10 por dia ou por semana? Por dia. Por dia. Chegou a sair 10 desse por dia, hein? Caramba. Pão é imenso, olha aí. Cortando, abrindo. Deixa na gaveta ali a partir de cima, a coroa. Vai selar ele. Vai o molho por baixo. Esse é o quê? Tem maionese especial. Ah, maionese especial. Aí da casa. Ela tem um cor de... Cheddar. De cheddar, né? Deve ser misturado. Maionese com piquens. Ah, legal, legal. Ah, é saboroso, hein? Aí, bem melado embaixo. Agora, cama de tomate. Será que tem algum lugar que tem tanto lanche gigante igual aqui, mano? Olha, Curitiba tá peitando e tu já, viu? Nossa, a gente já foi em tanto lugar que tem lanche gigante. Lanche gigante. Meu Deus. Esse é o quê? É o quinto ou centro. E o primeiro que a gente põe nem era tão grande assim, se for comparar com os outros, né? Que é o de dois quilos. Hum, pior que é. Mas era bom. Aí o milho verde. É, umas duas latas de milho verde aí, acredito. Não tem miséria aqui no recheio, viu? É muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo. Aí tá o picles. Dá pra ver que eles colocam com vontade. Tá falando da fumacinha aí, ó. Tá indo a fumaça. Sinta o cheiro aqui. Tá chegando a fumacinha aí pro vídeo de vocês. Deve estar sentindo cheirinho aí, né? Com a fumaça. E aí vai. A mistura então do bacon, a calabresa, o frango. Já tô salivando aqui. Só quarentinha, quarenta minutinhos e a gente chega em casa. Aí. O requeijão cremoso. Famoso. Ah, esse não é daqueles transparentes não, hein? É. Dá boa. Olha o tanto. Olha uma bisnaga inteira quase. E o cheddar. Aí, esse daí é cola, né? É. Aí, sela todos os ingredientes embaixo pra deixar firme. E agora é a hora da alegria. A hora da emoção. Aí o que, Jussarela? Agora foi o Benão Chora. Caramba, é muita coisa mesmo, hein? A gente pensa, nossa, mas R$75 um sanduíche. Mas olha o tanto de produto que eles colocam, né? Realmente não dá pra reclamar do preço, não. Dá pra quantas pessoas? Dá pra até seis pessoas. Seis pessoas. E agora os hambúrgueres. E os ovos. Dá um ovo em cima de cada hambúrguer ali. E aí a maionese especial na coroa. Ah, pra colar o alface. Tá colado ali na maionese. E aí, tá finalizada a criatura. Monstro. Bonito, hein? Bonito, hein? E aí, vai no cachotão ali. Prensado. Foi pra caixa. Tá aqui então, chegamos com o nosso sanduíche Felizmente não caiu no caminho Enorme, a gente já sabe o que ele é Agora vamos saber se é gostoso Vamos lá, abrir o lacre dele Aqui Aí, parece que a gente tá abrindo uma pizza, né? Uma pizza alta Caramba A dente desmanchou muito, né? Não, ficou bem inteirão Ai, amor, eu quero comer inteiro Quer comer inteiro? Será que eu consigo erguer isso daqui? Eu duvido um pouco, viu? O bicho é enorme Eu gostaria muito de erguer ele Pra dar aquela mordida Mas sem chance Sem chance mesmo Com certeza, se eu tentar levantar isso daqui Vai despedaçar, vai desmontar Vai voar tomate e queijo Pra tudo quanto é lado Então eu vou ter que passar a faca nele mesmo Abrindo aqui, ó Vazou líquido pra caramba Que isso eu acredito que seja do tomate Eles colocaram muito tomate Aqui no sanduíche Quando eles colocaram Eu pensei Vai chegar tudo molhado Não deu outra Então vamos cortar aqui Que nem uma pizza, né? Deixa eu passar mais uma Tá, conseguiu abrir? Vamos dar uma abrindinha aqui Pra ver o recheio Oh, rapaz Olha isso, hein? Agora deixa eu tirar A fatiazinha Que eu vou comer aqui Uma fatia que deve valer Por uns dois xistudos já, né? Aí Pulou um ovinho pra fora Pulou um pouco de recheio aqui Mas tá bom Caiu, hein? Vamos lá Então experimentar o x-monstro Olha aqui o hambúrguer Como que fica Mesmo cortando assim Ele desmonta tudo Quando a gente vai morder Acho que esse daqui Realmente é um sanduíche Que a gente tem que comer Com garfo e faca Mas eu vou com a mão mesmo Realmente Eles conseguiram fazer Um sanduíche grande Enorme, cheio de ingrediente Mas ainda com uma coerência E com bastante sabor Tanto o tomate Quanto o picles Eles chegam dando Um saborzinho legal O picles dando um pouco de crocância A calabresa aqui Dá pra sentir bem o sabor dela Junto com o bacon E todo aquele queijo Que vai por cima Então tem aquela camada Mais de carne Tem uma camada de cremosidade Dos queijos Uma camada mais úmida Do tomate Ficou bem montado Esse sanduíche aqui Olha aí Queijinho Agora pegando Um pedacinho Só do hambúrguer Aqui Que é da casa É artesanal Para experimentar ele Dá pra sentir Que eles fizeram Um blend de carne Aqui Bem simples Para o hambúrguer Só jogando Um salzinho Aqui por cima Ele não ficou Tão suculento Com aquele saborzão De carne Legal assim Mas Essa parte do sabor Até que não faz tanta falta Porque no sanduíche Em geral Já tem muito sabor Já tem bastante ingrediente Contribuindo Com essa parte Também achei que ele não está Assim tão gorduroso Tão molhadinho Mas realmente É outro tipo de sanduíche Eu acho que Ele está bem encaixado Aqui no que se propõe a fazer Aqui no Bom de Garfo Desde o começo do canal A gente está experimentando Vários sanduíches gigantes Aqui de Curitiba E em breve Talvez a gente vai experimentar De outras regiões Alguns desses sanduíches gigantes Ficaram muito saborosos Outros Fizeram assim Naquela de Querer fazer um sanduíche enorme Cheio de ingredientes Não combinaram tão bem Os sabores assim Ficaram Na parte de sabor Muito bagunçado Esse daqui É um sanduíche Que com certeza Dá vontade De comer Até o fim É praticamente Um X-tudo gigante Bem estilo Podrão mesmo Mas um podrão Caprichado Saboroso De qualidade Só que daqueles podrão Que a gente respeita Que tem qualidade Que tem sabor Um hamburguerzinho Artesanal Então realmente Gostei da experiência Aí Do X-monstro Tá aqui então O X-monstro Do McDouga Um sanduíche Monstruoso Que alimenta Toda a família E se pá Alguns vizinhos Também Muito saboroso Espero que você tenha gostado Do vídeo Comente pra gente O que você achou Gostou da cara Ficou com vontade De experimentar Deixe um comentário Para nós Clique no gostei Compartilhe o vídeo Conheça os amigos Se essa é a primeira vez Que você está por aqui Inscreva-se Para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou 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 Obrigado.